Música Hora do nosso quadro de Bem com a Vida, olha só, nossa dica de hoje é pra você que está passando pelo climatério e sente aquelas ondas de calor que muitas vezes são insuportáveis e que pioram bastante agora no verão. A medicina chinesa pode ajudar e quem explica é a acupunturista Adriana Hiromoto. Eu vou explicar o que acontece utilizando os princípios do yin e do yang. O yin e yang são forças que dependem uma da outra. O yin é matéria, são os líquidos orgânicos e a parte líquida do sangue. O yang é movimento, é calor, é a parte mais volátil do corpo. Pra gente sentir bem, o yin e o yang precisam estar em equilíbrio, mas com a idade o yin do rim vai enfraquecendo e a menstruação vai cessando. Com o yin do rim deficiente, o que acontece com o yang? Ele fica mais forte. Muitas vezes o yang do rim, do fígado e do coração, ficam exacerbados. E aí a gente sente as ondas de calor, sente a palpitação e fica mais irritado também. Então, como tratar? Como equilibrar o yin e o yang do corpo pra gente se sentir bem novamente? É simples. A gente abaixa o yang e tonifica o yin do corpo, ajudando ele a se adaptar a essa nova fase. Com a acupuntura, eu gosto de atifizar os vasos do elemento fogo, que se relacionam com o coração, e os vasos do elemento madeira, que se relacionam com o fígado. Esses quatro vasos juntos vão abaixar o yang do corpo e vão nutrir o shu e, o sangue, vão nutrir o yin do nosso corpo. Já na primeira sessão, logo após o agulhamento, a pessoa se sente bem melhor. A gente conversa agora por Skype com a Adriana. Oi, Adriana, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Que bom, Adriana. Tem muita gente que faz a reposição hormonal quando passa pelo climatério, né? Com a acupuntura, a medicina ocidental, ela se torna desnecessária ou ela passa a ser complementar? Como é que funciona? A medicina chinesa é uma das ferramentas que a gente tem pra lidar com os sintomas indesejados do climatério. Então, muitas vezes o paciente vem aqui e a gente dá conta dos sintomas, assim, ela não precisa passar pela reposição hormonal. Só que, às vezes, vem o paciente que já tá na reposição, ele já tá tomando os hormônios, mas ele ainda sente calor, ainda sente dificuldade pra dormir. E aí, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, entra como uma terapia complementar nesses casos. Bacana. Tem alguma dica que você possa dar pra pessoa fazer em casa, a pessoa que tá passando por essas situações? De repente, vocês têm um chá, uma infusão que a pessoa possa tomar? Sim, tem um chá super famoso, que é o chá da folha da moreira, que em chinês a gente chama de sangue, e é uma erva fria, né? Ela tem uma propriedade fria, então ela vai esfriar o corpo, tirar o calor, diminuir o yang. Então, se a pessoa não tem uma deficiência muito grande de yin, não tem nenhum quadro de estagnação, ela vai se sentir muito bem tomando esse chá de folha de amoreira. Comer a fruta também é muito boa, porque a folha, ela diminui o yang, e a fruta, ela vai tonificar o rin do corpo. Amora mesmo, comer amora. Comer amora, isso. Ai, que bacana. Pontinhos de corpo, nesse caso, não. Pontinhos, tem. Tem um pontinho ótimo, pra tudo quanto é casos de calor, né? Colocar um arrozinho aqui na ponta do mindinho, prende com o micropore e aperta durante o dia. Ele também vai ajudar a tirar o calor do corpo. Ai, que interessante, muito legal. Sempre ótimas dicas. Valeu, Adriana, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, um beijo.